Música Então aí querem que me enrolar, tá vendo? Aí está Aí está Música Música Eu enrolei para não machucar ele, tá vendo? É a primeira vez, pode ser que a puxinha acaba de enrolar ou está muito Música 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 Ata ainda, hein? Ata se tirando se tirando agora. Ata a gente tirando se e está, hein? Ata ainda, tá? A gente está no palpério, né? Olha, não quero ligar aqui. Vai. 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 Pode ir. Vai. Pode ir. Vai. Vê. Vê. vai vai ver rioca pelo igual nós faz respirar da pressão oi oi aí O que é? E aí 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 É um porto puro né Renan E aí 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 Ele é amassado E aí 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 Olha lá Sem querer abelhecer E aí Deu dois passos E já foi um bom conversa Queria ir e não queria afastar E aí E aí Agora vai a hora Máha Se ali E aí 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 Bora Olha como ele tá ficando molinho Não tá cortando nele não Ó Quando eu montar nele já tá quebrado já Tá isolado do lado dele Ó Oxe tu é doido Por isso Tem muitas pessoas que querem Montar Querem montar já passar a perna Não é assim É bom demais Assim Cava pegar passar a perna Todo mundo passa Não é como passar aqui Quebra ele ó Tá E aí E aí Quando montar já vai tá com Vai tá pronto Vai tá com a reja Já tá com a reja Já tá afastando Já tá Avedecendo a pessoa Aí o caba muito Ele não vai tá Avedecendo a pessoa sem Mexer no chão Vai querer partir Vai machucar a gente Dá trabalho Depois eu vou pegar um canto de cerca desse aqui, é porque no primeiro dia tem que deixar ele em diante. Depois eu vou chamando ele para ir ladriando. E ele está aqui, olha. Só para o parágrafo aqui, ele é ladriando. O primeiro que eu faço é fazer isso. De repente saber que é para ele ir e obedecer eu. Olha, já está virando, olha. E o bom daqui também é que é sossego, né René? Ele já fica mais apertado, né? Para ele virar. Se for um canto meio largo, ele não fecha não. Aí depois eu vou passar uns quatro dias só mexendo. Aí eu vou mexer. Mas ele não pica assim, não pica mais largo. Não pica mais largo. De repente saber que é para ele andar. Para onde ele for. E é onde eu quiser. Eu só roubei, não. Está vendo que ele já está melhorando? Eu estou virando ele, ele já está indo. Olha. 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 Ele não está alegando, está vendo? Eu estou fazendo, ele está fazendo. Olha para o outro lado. O outro lado. Olha. O outro lado. O outro. Pim. E aí 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 Agora eu não tava remitando no carro Ele tá andando Ó Já mandei trazer E aí Aí eu vou comprar umas brides Eu vou comprar a rede correta E aí E aí Ó Ó A gente quando eu tô forçando ele mais Ó quando eu faço aquilo Ó Ó Ó Ó Só triscando ó Ó Ó A primeira vez ele tá descendo Ó Só triscando na outra tem que tá Camando ele aqui eu não Agora só o outro triscando ó Ele tá bem cortando ele Tá alulecendo Vagazinho A paleta Quando eu montar ele ele já tá fazendo tudo Tudo, tudo, tudo Só vou corrigir o que ele vai fazer Ele vai fazer errado ou certo Vou acelerar ele Bora 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 E aí A turbuna E o carro ele já Bora 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 Atenção não Cê tá olhando pra lá ó Ufa Ó Vê Ó Ó É Ó Cê vai Ó É Ó eu vou chamar ela aqui agora, pela amolecência vai e e o plano e faz o cifre aqui eu não vou montar ele em casa, eu vou fazer o cifre vai e 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